Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um galo me acordou Disse cor, cor e cor Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um gato me acordou Disse miau, miau, miau Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um cachorro me acordou Disse au, au, au Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando uma vaca me acordou Disse mu, mu, mu Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um corvo me acordou Disse crá, crá, crá Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando um pássaro me acordou Disse piu, piu, piu Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando uma mãe me acordou Disse acorde, mia querida Eu estava tentando dormir Eu estava tentando dormir Quando uma galinha me acordou Quando um gato me acordou Quando um corvo me acordou Quando um cachorrinho me acordou Quando um pássaro me acordou Quando uma mãe me acordou Ninguém me acordou Ninguém me deixa dormir